Então, dando continuidade à parceria com o Programa de Pós-Graduação do Mestrado e Doutorado em Psicologia da UCDB e Laboratório de Saúde Mental e Qualidade de Vida do Trabalho. Junto com o Sereste e a SGVS, o Sérgio Saúde apresenta a continuidade com o tema dos fatores psicossociais de risco e proteção ao trabalho com a professora doutora Ellen Paola Vieira Bueno, da Universidade Federal de Matos do Sul. Pode, agora eu passo a palavra à Ellen. Olá, bom dia. Obrigada, Rafael, pelo apoio, pela atenção. Bom dia a todos. É com muita satisfação que eu recebi o convite por meio do Laboratório de Saúde Mental e Qualidade de Vida do Trabalho, coordenado pela professora Liliana Guimarães, da Universidade Católica do Bosco. E hoje, né, pra falar hoje desse tema super atual, importante em relação à saúde mental do trabalhador, que são os fatores psicossociais de risco. Sou professora na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, sou psicóloga, com mestrado e doutorado em Psicologia da Saúde e integrante desse laboratório que eu acabei de citar. Então, vamos lá ao tema de hoje, né? Pra gente falar em fatores de risco, eu pensei a gente voltar um pouquinho no tempo. Quando é que se começou a falar de fatores de risco? Fatores de risco psicossociais, né, no trabalho. Então, no final da década de 1970, a Organização Mundial de Saúde começou a discutir, por meio de um fórum, a influência desses fatores psicossociais na saúde do trabalhador. E, em 1980, a Organização Mundial de Saúde, junto com a Organização Internacional do Trabalho, publicam um documento e chamam a atenção para os efeitos adversos desses fatores psicossociais relacionados ao trabalho. E o que que esse documento, assim, o objetivo principal dele, né? O que que ele fala? Que o crescimento, o progresso econômico, eles não dependem apenas da produção, mas é um olhar agora sobre as condições de vida e de trabalho, de saúde e bem-estar dos trabalhadores e de seus familiares. Então, é uma mudança que precisa acontecer na legislação, porque, até então, quais são os fatores de risco no trabalho em que existe um olhar, existe uma legislação? Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos uma lei de 1978 que engloba apenas os seguintes riscos, os biológicos, riscos no trabalho, né? Os riscos químicos, os riscos físicos, os riscos ergonômicos e os de acidentes no trabalho. Portanto, em alguns ambientes de trabalho, isso está previsto pela legislação, eles têm que apresentar se naquele ambiente existe algum tipo de risco físico, químico, biológico, ergonômico ou de acidentes. Descrever quais são esses riscos. Por exemplo, os físicos são relacionados a calor, frio, radiações, os químicos, poeiras, fumos, gases, névoas, neblinas, os biológicos, vírus, fungos, quem trabalha em hospitais, por exemplo. Os ergonômicos, né? Já é um olhar para o local de trabalho e costura, os móveis, né? Onde é que esse trabalhador passa o dia, está adequado ou não. Trabalho em turnos. E os de acidentes, né? Alguns trabalhos mais perigosos. Então, já existe uma legislação falando desses riscos no ambiente de trabalho. E só na década, nos anos 1970, na Europa, que se começa a falar em riscos psicossociais. Então, é uma nova maneira, um novo olhar para o trabalho, para a saúde mental do trabalhador. Mas, afinal, o que são esses riscos psicossociais, né? E agora a gente vem falando, vem pesquisando. O que a Organização Internacional do Trabalho define, né? Riscos psicossociais são o quê? São as interações entre o conteúdo do trabalho, a organização, a gestão do trabalho e outras condições organizacionais e ambientais, por um lado. Então, aqui a gente está falando, por um lado, né? Das questões organizacionais e de gestão. E, por outro, as competências e necessidades dos trabalhadores. Isso o quê? Pode ter essa... Essas condições organizacionais junto com as necessidades e competências do trabalhador podem ter uma influência perigosa na saúde dos trabalhadores através de suas percepções e experiências. Os riscos psicossociais são aqueles fatores que geram... que se originam na organização do trabalho e geram no trabalhador respostas do tipo emocionais, cognitivas, comportamentais. Então, vocês percebem que há uma mudança na mentalidade agora de se verificar. Ah, agora não é mais só o tipo de mesa, se tem uma luminosidade adequada, pessoas que precisam trabalhar em frigoríficos, né? Então, a gente está falando aqui de frio, ou de calor, ou de segurança, ou de acidente. Agora, é um outro olhar sobre o ambiente de trabalho voltado para o trabalhador, relacionado à saúde mental do trabalhador. Então, o que esses fatores, o que esse ambiente de trabalho pode gerar no trabalhador? Nós vamos falar mais atentamente sobre alguns. Então, os sentimentos de ansiedade, depressão, alienação ou apatia, advindos da organização do trabalho. As cognitivas, teria a diminuição da percepção, da concentração, da criatividade e da tomada de decisões do trabalhador. E as mudanças comportamentais, advindas dos riscos psicossociais no trabalho? Seria o abuso do álcool, do fumo, das drogas, violência e aumento do comportamento de risco do trabalhador. Então, os riscos emocionais teriam um aumento na irritabilidade do trabalhador, na ansiedade, no mau humor, angústia, problemas de relacionamentos com os colegas. Então, são questões aqui que até então não eram vistas, não eram olhadas. A gente olhava o ambiente de trabalho, a organização e o trabalho. Mas esse dia a dia do trabalho, essas relações interpessoais, o que pode gerar interpessoais entre colegas, entre chefia, trabalhar em grupo, atender pessoas. E pode conduzir ainda a problemas familiares, problema do sono, disfunção sexual, esquizofrenia, paranoia, depressão e a síndrome de burnout, que é um estresse crônico relacionado ao trabalho. Os riscos cognitivos. O trabalhador está exposto aos fatores de risco relacionados ao trabalho, ele torna-se incapaz de relaxar, de se concentrar, tem dificuldade em lembrar-se da memória, tem dificuldade em aprender informações novas, em pensar logicamente, tomar decisões, demonstra um pensamento mais negativo, aprecia menos o seu trabalho e se sente menos comprometido com o seu trabalho. Os riscos comportamentais é muito interessante, porque eles são os mais evidentes. É o que? O aumento ou início do consumo de álcool, do tabaco, do fumo, de outras drogas. O trabalhador passa a se isolar mais no ambiente de trabalho, roer unhas, torna-se mais desastrado ou negligente com o trabalho e com a sua aparência, reduz a pontualidade, está mais propenso a acidentes e também fica mais agressivo ou violento. Então, os fatores de risco psicossociais indicam o quê? Que estudos realizados na União Europeia concluíram fatores de risco no local de trabalho, eles são um problema importante devido ao custo econômico e social envolvido, chegando ao ponto de a gente poder considerar o fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho como uma questão de saúde pública. Vocês podem ver nas referências que aparecem, a Europa está muito à frente, muitos autores que aparecem aqui, relatórios, a Europa está muito à frente desses estudos, Portugal tem muita pesquisa sobre o fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho, e aqui no Brasil são poucos autores ainda que se dedicam a esse tema, que pesquisam esse tema relacionado ao trabalho. Então, é um tema novo e que, como nós já podemos perceber, ele causa danos ao trabalhador, às relações de trabalho. E o que acontece com o trabalhador que fica exposto continuamente a esses fatores de risco? Então, os fatores de risco foram identificados como uma das mais importantes causas de absenteísmo, que é o que é a falta recorrente ao trabalho por razões de saúde, e também o fator de risco tem sido associado a problemas de saúde, principalmente problemas do coração, a desordens mentais e problemas músculo-esqueléticos. E essa combinação de elevadas exigências no trabalho com baixo nível de controle sobre o trabalho, quer dizer, eu tenho muito trabalho, mas eu não tenho controle sobre o meu trabalho, eu não consigo ter o poder de mudar essas questões do meu trabalho, com poucas compensações, isso pode dobrar o risco de mortes relacionadas à questão cardiovascular, e também há muitos outros problemas de saúde, como alterações gastrointestinais, da pele, imunológicas, endocrinológicas, comportamentais, como já vimos, relacionadas ao fumo, álcool, drogas e sedentarismo. Bem, então vamos pensar um pouquinho agora, repassar um pouco sobre essa questão das características dos fatores de risco de ciclos sociais. Eles podem estar relacionados com o conteúdo do trabalho, com a carga de trabalho, com o ritmo de trabalho, com o horário de trabalho, se eu tenho ou não controle sobre o meu trabalho, sobre o meu ambiente de trabalho, os equipamentos que estão disponíveis para eu desenvolver o meu trabalho, cultura da empresa, com o papel, a função organizacional do trabalhador, com as relações interpessoais do trabalho, o papel da organização perante a sociedade e o desenvolvimento de carreira, interação, trabalho-casa, que a gente também pode chamar de conflito trabalho-família. Bom, em relação ao conteúdo de trabalho, refere-se a quê? Ao fato do trabalho ser fragmentado, automático, sem sentido, ou de você não aproveitar as capacidades, as competências do trabalhador. Então, a gente vê ali na figurinha, o trabalhador só fica esperando o tempo passar, porque o trabalho não tem sentido para ele. Ele não vê a hora desse tempo passar para ele poder viver, para ele poder sair daquele ambiente. Então, quando o horário de trabalho é visto como incompatível, ele pode prejudicar a preservação do bem-estar. E também ele pode influenciar a disponibilidade de tempo, questões emocionais e interfere também na relação de pessoal e familiar do trabalhador. Então, nós temos aqueles trabalhadores, por exemplo, que trabalham no período noturno. Durante o dia, esse trabalhador tem que dormir, ele tem que descansar. Como dormir de dia, geralmente com a casa movimentada, com a rua movimentada, com mais luz do sol? Como que é a qualidade de vida e de sono desse trabalhador, por exemplo? Nós temos também um estudo realizado com trabalhadores, que demonstrou o quê? Que quanto maior a carga horária desses profissionais, maior o sentimento de desgaste emocional, menor o sentimento de realização profissional. Então, o conteúdo do trabalho, ele interfere na saúde mental desse trabalhador. Outro fator de risco psicossocial que interfere na saúde mental do trabalhador é a carga de trabalho e o ritmo de trabalho. Então, ele está relacionado aqui à incapacidade que o trabalhador tem, que aquele trabalhador tem, de lidar com as exigências da profissão. O oposto também pode acontecer quando esse trabalhador não é exigido o suficiente, ele tem habilidades e ele não consegue usar todas as suas habilidades no ambiente de trabalho. Mas pode também estar ligado à pressão emocional, existência de prazos muito difíceis de cumprir, ritmo de trabalho acelerado e prazos impossíveis de cumprir. Então, isso gera uma tensão, uma ansiedade, a carga e o ritmo de trabalho. O horário de trabalho. Nós temos, por exemplo, aqui trabalhos por turnos. Nós já citamos um exemplo desse trabalhador, por exemplo, que trabalha à noite. O trabalhador que trabalha, faz plantões, por exemplo, nos finais de semana, feriados. Como é que isso pode interferir? Na socialização dele com amigos, com família. Trabalho aos domingos. Ou, então, horários de trabalho rígidos, inflexíveis, horas imprevisíveis a mais de trabalho, longas horas de trabalho. Isso tudo influencia na saúde mental do trabalhador. Em relação, por exemplo, às vezes, o trabalhador trabalha oito horas de segunda a sexta, mas são horários de trabalho rígidos, inflexíveis. Se surge uma questão familiar de saúde, esse trabalhador não tem condições de atender, porque os horários são tão rígidos que ele não pode dar conta de questões pessoais. Isso gera também, isso está relacionado também aos fatores de riscos psicossociais. Então, a gente começa a perceber o quê com esses fatores de riscos psicossociais. E o dia a dia do trabalho, ele é muito complexo, relacionado a horário, a relacionamento interpessoal, a chefia são coisas que interferem prontamente na saúde do trabalhador, na saúde mental. O controle é algo muito interessante também, relacionado aos fatores de risco psicossociais, porque ele pode ser influenciado, por exemplo, por uma carga de trabalho alto, um ritmo de trabalho alto, uma falta de flexibilidade nos requisitos e nas exigências do trabalho. Esse trabalhador não tem controle na tomada de decisão do seu trabalho. O trabalho aparece, mas ele não decide nada, ele não participa das decisões relacionadas ao trabalho que ele mesmo desenvolve. E também pode contribuir o quê? Para o estresse e também impedir que uma pessoa desenvolva e utilize novas competências. Por exemplo, quando uma pessoa tem controle e influência sobre o modo como ele planeja, como ele realiza o seu trabalho, isso pode ajudar a pessoa a lidar com os desafios, porque ela faz parte dessas decisões tomadas, ela ajuda a tomar decisões. Mas, por outro lado, se a pessoa não tem o controle que se espera, se são outras pessoas que determinam o ritmo ou a forma como esse trabalhador vai trabalhar, então, isso pode levar a sentimentos de estresse, de inadequação. Uma outra questão importantíssima, ambiente e equipamentos. Então, a gente já pensava em ergonomia, isso já está na legislação, a questão da ergonomia, mas isso vai um pouco mais além agora. Dependendo da disponibilidade que eu tenho de equipamentos, de espaço, de iluminação, de ruído, de temperatura, isso pode ocasionar o quê? Uma dificuldade de concentração dos trabalhadores. Então, a gente vai além, os fatores de risco psicossociais, quando ele fala em ambiente e equipamentos, ele está indo além dos riscos ergonômicos, de iluminação, de ruídos. Então, a gente vai ver o que isso causa no trabalhador. Então, nas investigações das relações saúde, trabalho e doença, quem tem que ser ouvido? O trabalhador. Seja individualmente, seja coletivamente, porque apesar dos avanços, da legislação, da sofisticação das técnicas para o estudo dos ambientes e das condições de trabalho, são os trabalhadores, por estarem vivenciando no dia a dia as condições, as circunstâncias, os imprevistos do trabalho, são eles que são capazes de escrever essas situações e explicar a relação com o adoecimento relacionado aos itens de ambiente e equipamentos. E o que a cultura e a função organizacional tem a ver com os fatores de riscos relacionados ao trabalho? Bom, relaciona-se da seguinte forma, se houver baixos níveis de apoio e estímulo para a resolução de problemas e desenvolvimento pessoal, uma má comunicação, uma falta de definição ou de objetivos organizacionais, qual é o estilo de liderança daquela organização? E se houver falta de reconhecimento no trabalho pelos pares, pela sociedade ou pela chefia, isso tem a ver com cultura e com função organizacional, então isso pode gerar riscos psicossociais ao trabalhador. Por exemplo, um apoio, um retorno, a gente chama de feedback, feedback positivo, quer seja por parte dos colegas, da sociedade ou dos superiores, eles podem ajudar a pessoa a superar as suas dificuldades do trabalho. Coisa assim, as pessoas têm o quê? Mais probabilidade de lidar com os níveis de pressão, de exigência, e isso resulta numa satisfação maior relacionada ao trabalho. Uma coisa central do bem-estar no trabalho é o respeito dos superiores, a liberdade de expressão dos empregados. Então, o fato dos superiores permitirem que os empregados expressem seus pontos de vista sem represálias, isso é um ponto positivo e que diminui os fatores de risco no trabalho. Nós vamos ver mais alguns fatores de risco, né? Esse é importantíssimo, que são as relações interpessoais no cotidiano do trabalho, né? Um local onde a gente vive com diferenças de opiniões, né? Onde os relacionamentos podem provocar estresse, onde as pessoas podem sofrer alguma discriminação, né? Se houver más relações com superiores, com colegas, conflitos interpessoais ou falta de apoio social. Esses fatores, eles podem ocasionar os fatores de risco. Um dos que a gente pode citar aqui seria o bullying. Aqui no Brasil, a gente chama de mobbing, que é o assédio moral no trabalho. Isso tem a ver com relacionamentos interpessoais no trabalho, né? O que é o mobbing? O que é o bullying? O que é esse assédio moral no trabalho, né? Ele tem que ocorrer no local de trabalho, provoca estresse, porque é um comportamento repetido, despropositado, dirigido a um trabalhador ou a um grupo de trabalhadores. E esse comportamento, ele tem o objetivo de constranger, vitimizar, humilhar, prejudicar, ameaçar as pessoas, né? podendo ser realizado por um ou mais colegas ou membros do público com quem as pessoas lidam durante o seu trabalho. O assédio, ele pode envolver violência física, verbal, psicológica, intimidação, violência sexual, bem como atos mais sutis, como isolamento físico ou social. Então, eu quis acentuar essa questão do mobbing, do assédio moral, quando a gente fala dos relacionamentos interpessoais. Bom, existe uma pluralidade de fatores apontados como facilitadores para o aparecimento do mobbing, do assédio moral, no trabalho, no ambiente de trabalho. A gente pode ter o quê? Uma organização deficiente, uma organização de trabalho deficiente, uma dificuldade de lidar, de gerir os conflitos na organização. Pode ser uma carga excessiva de trabalho devido ou à falta de pessoas ou uma má distribuição do trabalho, uma insatisfação no trabalho, trabalho intensivo, elevado grau de competitividade na organização, baixa estabilidade no emprego, uma situação laboral precária. Podem ser também recursos precários, sejam humanos ou materiais no local de trabalho. Isso tudo pode gerar assédio moral no trabalho. Tarefas monótonas com pouca autonomia do trabalhador, um ambiente que apresenta um nível elevado de estresse e práticas de gestão um pouco claras e às vezes perversas. Esses fatores citados agora, eles podem gerar, facilitar o aparecimento do assédio moral no ambiente de trabalho. Só esse assunto aqui, só o assédio moral, ele dá horas de conversa, de troca de informações. Esse aqui é um assunto muito atual e que cada vez mais precisa ser debatido, os trabalhadores precisam ter conhecimento disso. Como eu mostrei lá no começo, existe uma legislação para aqueles fatores de risco no trabalho, que são os fatores físicos, químicos, biológicos. Existe uma legislação para os fatores psicossociais de risco no Brasil? Não existe uma legislação para todos esses fatores que eu apresentei, mas para alguns. Existe uma legislação, por exemplo, para assédio moral no trabalho. O assédio moral no trabalho, ele é muito subjetivo. Como é que eu vou provar o assédio? Então, hoje nós temos cartilhas já para informar o trabalhador, os trabalhadores sobre essa questão. do assédio moral. Então, alguns desses pontos dos fatores psicossociais de risco no trabalho, eles já apresentam uma legislação hoje no Brasil. Mas como os fatores de risco psicossociais são pouco pesquisados, pouco estudados no Brasil, é um assunto novo, então precisa muito mais gente falando sobre isso, conversando sobre isso, informando o trabalhador. Esse é um outro fator muito novo, também discutido, que é a interação trabalho-casa, a gente pode chamar também de conflito trabalho-família, onde o trabalhador pode enfrentar exigências tanto do trabalho quanto da família. isso pode gerar conflito e às vezes é difícil conciliar. Isso leva a conflito, isso leva a um estresse, ansiedade, angústia do trabalhador e interfere na saúde mental do trabalhador. Por quê? Porque a vida fora do trabalho é tão importante quanto o trabalho. Por quê? Por causa dos relacionamentos que se constroem, mas também as oportunidades necessárias para se desligar do trabalho, para relaxar, são novos desafios além do trabalho. Então, é importante esse equilíbrio adequado entre o trabalho e a vida familiar. Uma chefia muito rígida, como nós já falamos, horários muito rígidos, isso pode influenciar. Bom, algumas alguns postos de trabalho, algumas funções, elas exigem fortes exigências emocionais do trabalhador. Então, são pessoas que convivem, principalmente no setor da saúde, da segurança, com exigências emocionais do trabalho. essas exigências do trabalho, elas podem vir acompanhadas pelo aumento do assédio moral, da violência, e essas exigências emocionais, a gente tem visto além do setor da saúde e da segurança também na educação. É o envolvimento emocional no trabalho, lidar com pessoas gera esse envolvimento emocional no trabalho, mas algumas profissões, elas exigem muito mais emocionalmente do trabalhador. então, isso é também um fator de risco que pode influenciar na maneira desse trabalhador perceber o seu trabalho e como ele reage depois emocionalmente a esse trabalho. Bem, como é que ocorre a prevenção dos fatores de risco psicossociais no trabalho? Então, o primeiro passo seria essa informação da gente saber que os fatores de risco psicossociais podem interferir na saúde mental do trabalhador, mas a gestão, os gestores, eles precisam o quê? Avaliar, identificar, desenvolver um plano de ação e de prevenção aos riscos psicossociais. Então, primeiro, são esses quatro passos. Eu tenho que identificar os fatores de risco psicossociais no trabalho. Como é que isso pode ser feito? Existem hoje instrumentos que, aplicados, eles podem identificar se existem fatores de risco. Até uma entrevista com os trabalhadores, uma observação no ambiente de trabalho, isso pode ser identificado. Identificar quais são os trabalhadores que estão expostos, essa estimativa do risco psicossocial, quantas vezes ele ocorre, ele é semanal, ele é diário, como é que é essa estimativa? Ocorre muito, ocorre pouco, quais são esses fatores de risco? e a valoração do risco psicossocial, quais são esses fatores e qual é o valor que a gente vai dar para esses riscos psicossociais. Após a avaliação, bom, eu tenho os dados agora, existe fatores de risco psicossociais naquele ambiente de trabalho, eu identifiquei quais são os trabalhadores, eu vou o quê? Desenvolver ações de gestão de risco psicossociais, é um plano de ação, tem que ter uma metodologia participativa, então, os fatores de risco, eles só podem acontecer no momento em que esses fatores de risco, eles são avaliados, identificados, e agora, eu tenho que ter uma metodologia participativa, eu tenho que envolver os trabalhadores nisso também, com níveis de intervenção, tem que implementar um plano de ação e avaliar continuamente esse processo de avaliação e implementação, então, isso tudo tem a ver com a gestão de trabalho, os gestores tem que estar atentos a esses fatores de risco, bom, existem fortes evidências que indicam que uma associação entre queixas de saúde relacionadas com trabalho e a exposição a fatores de risco psicossociais, fortes evidências, especificamente os fatores de risco psicossociais no local de trabalho tem demonstrado causar um impacto negativo na saúde física, mental e social dos trabalhadores e o aumento também dos custos dos cuidados de saúde, muito mais trabalhador afastado por motivos de saúde e os afastamentos relacionados à saúde mental são os mais longos os mais custosos os mais difíceis de tratar e os que demoram muito mais para o trabalhador retornar ao ambiente de trabalho ser reabilitado no ambiente de trabalho com a prevenção dos fatores de risco ainda é a palavra chave bem eu agradeço a atenção tenho visto aqui pessoas de várias cidades do interior do Mato Grosso Sul nos assistindo agora e eu deixo aqui o meu e-mail meu agradecimento e a partir de agora a gente pode trocar algumas ideias está aberto para perguntas quem tiver alguma dúvida só colocar no chat aí a gente está à disposição porque eu volto para a tela principal os fatores de risco e aí E aí, sobre o instrumento de avaliação, né? Posso responder por aqui mesmo? Cassiano e Ana Lúcia, de Bodoquena, né? Sobre o instrumento de avaliação. Querem saber sobre o instrumento de avaliação que existe sobre os fatores de risco psicossociais? Bem, existem hoje muitos instrumentos para avaliar os fatores de risco relacionados ao trabalho. Eu utilizei, na minha pesquisa de doutorado, fiz com professores, né? Eu utilizei o que a gente chama de Copenhague. Copenhague, ele tem o curto, o médio e o longo. Ele vai de 30 e poucas questões até o longo, com 120 questões. E ele... ...os fatores de risco relacionados ao trabalho, né? Numa organização. E existem, além desses, existem muitos outros que estão disponibilizados, que estão acessíveis à gestão do trabalho para serem aplicados. Hoje não vai ser aplicado. Não, hoje a ideia não é aplicar, porque esses instrumentos, muitos são auto-aplicáveis, mas eles precisam de uma entrevista também, né? Não é só eu vou chegar e vou aplicar pelo... Eu preciso conhecer a organização, adequar esse instrumento, fazer um questionário sociodemográfico ocupacional na organização, né? Então, hoje ele não vai ser aplicado, não. Vou ver aqui sobre se eu já realizei o trabalho de prevenção, né? Em algum setor. Naira, né? Então, Naira, eu tive a oportunidade de aplicar o Copenhague em um grupo de trabalhadores, né? de fazer a avaliação e de dar a devolutiva para esse grupo de trabalhadores em uma pesquisa acadêmica, né? E é incrível como esses instrumentos, eles realmente apontam quais são os fatores de risco existentes naquele trabalho, naquele local de trabalho, naquele ambiente de trabalho, onde é que a gente precisa ter um olhar mais atento naquele relacionamento, né? Naquele ambiente de trabalho, principalmente ligado a relacionamento, né? Se é no conflito trabalho-família, se é na gestão de horários, se é na questão da liderança, né? Das chefias, se há algum problema na gestão dos trabalhadores. Então, esses instrumentos, eles possibilizam de uma maneira muito clara, eles são impressionantes, essa é a maneira como eles trazem resultados sobre os fatores psicossociais de risco relacionados àquele ambiente que a gente está se propondo a avaliar. Mais uma pergunta aqui de Cassiano, né? Cassiano Arantes. Ele quer saber, né? Ele pergunta se o setor jurídico já leva em conta essas pesquisas. Eu vejo, assim, que as pesquisas, elas têm um valor social muito importante, porque quanto mais a gente pesquisa sobre um fator, quanto mais a gente consegue divulgar esses resultados, né? Maior a possibilidade, mais pessoas conversando sobre um tema, mais possibilidades a gente tem de mostrar para os setores públicos, né? Seja jurídico, seja político, o que está acontecendo naquele local de trabalho, quais são as mudanças que precisam ocorrer no local de trabalho. Como eu falei ali, alguns fatores de risco, já existe uma legislação, mas não são todos ainda. Nós vemos que vários fatores de risco, se a gente fosse colocar todos aqui, por exemplo, o Copenhague, ele apresenta mais de 30 fatores de risco que são estudados por esse instrumento, né? Que é o Copenhague. Ele dá os níveis de cada fator de risco naquele ambiente de trabalho. E em relação a assédio moral, violência sexual no trabalho, ergonomia, alguns fatores a gente já tem uma legislação, a gente já tem um caminhar. Mas o Brasil ainda precisa evoluir muito nessas pesquisas. Esses dados precisam ser apresentados em eventos acadêmicos, em palestras. Isso precisa ser apresentado nos setores de trabalho. As pessoas trabalham com gestão, né? Quanto mais gente tiver acesso a esse conteúdo e aos resultados das pesquisas que nós fazemos, né? Eu acredito que possa ter uma legislação mais completa como é na Europa, né? Na Europa a gente já tem uma legislação muito mais completa relacionada aos fatores de risco. Mas se a gente for ver também o quanto eles produzem de conhecimento acadêmico sobre fatores de risco, né? Quanto existe de pesquisa em vários setores de trabalho, vários setores de trabalho. Quando a gente quer uma legislação, uma referência sobre fatores de risco, a gente encontra muito desse tema na Europa, por exemplo. para trazer e para começar a fazer as nossas pesquisas, né? Então, eu acho que ainda o setor jurídico, e eu acrescento a sua pergunta, Cassiano, o setor político, né? Ainda... Eu acredito, assim, que eles ainda precisam ter muito mais conhecimento sobre essa questão muito atual do trabalho. E nós estamos trabalhando com pesquisa acadêmica e que somos trabalhadores, né? Muito mais informação e muito mais trabalho a gente tem que produzir sobre esse fator. Mais alguma dúvida ou pergunta? Obrigada. Então, eu agradeço a participação de todos, as pessoas que fizeram questionamentos, perguntas. E muito feliz de ter sido convidada para falar sobre esse tema novo, quando a gente fala em gestão do trabalho, em proteção à saúde mental do trabalhador. Que bom que mais algumas pessoas puderam ter contato com esse tema. E nós continuamos na academia, na universidade, pesquisando esses fatores de risco, vários grupos ocupacionais, e podendo enriquecer e, de alguma maneira, levar esses dados para uma mudança na legislação, uma mudança política, principalmente relacionada à saúde mental do trabalhador. Eu agradeço, um bom dia a todos e até a próxima. Se eu emagreci, eu mais vou dar umas aqui. Ei, Rafael. A voz é muito... Daqui a duas semanas tem outra? Mais duas, né? Acho que a Marcia... Ela não é desse grupo, né? A Marcia está terminando com a coragem. Ela não vai falar sobre o fórum... Ela já fez sua ideia, ela vai fazer um fórum... Ela vai falar sobre o 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 fórum... Ok, desculpe. Obrigado. 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 O que é legal é esse, né? Dependendo do horário. E o chefe da noite. A tarifa de... É, nossa, é incrível. Ah, em São Paulo funciona muito. Rio de Janeiro é um... Não dá certo mesmo. Não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Dirige no rio. Não mora no rio. Mora em Niterói. A gente não sabe andar no rio, né? Um dia eu vou pra ir naquele aqua rio. Tanta voz. Chegou uma hora que ele fala Vamos descer e ver como é... Ah, deu certo. Ah, deu certo. Ficou muito interessante. Ficou muito interessante. Tchau. 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 Tchau.